Roberto Esportes, a vinda de Falcão, a vitória da Conquista, está confirmada? Olha, até agora ela está confirmada, sim. Nós fizemos um contrato com o Falcão e esse contrato tem uma multa recisória. A multa recisória não é pequena. Nós fomos surpreendidos uma semana atrás com a notícia que o ginásio de esportes de Conquista seria interditado. Haja vista que nós temos um ofício dado pela prefeitura dia 8 de abril. Liberando todas as dependências e tudo aquilo que nós solicitamos para trazer Falcão para aqui. E no dia 15 nós viajamos a São Paulo. Depois com esse documento nós firmamos o contrato lá com a empresa, que é a JBR, em São Paulo. E para nossa surpresa a gente começou a divulgar, começamos a vender ingressos e tudo. E para nossa surpresa saiu essa notícia que seria interditado o ginásio para uma reforma. E a gente ficou numa situação bastante difícil e constrangedora. Tanto pelo lado financeiro da coisa que a gente não tem outros ginásios com a capacidade que tem o Raul Ferraz, bem como o lado moral da coisa também. Mas nós estamos correndo atrás, a ABB já se colocou à disposição, mas nós vamos sair de 3 mil torcedores para 700, que é o ginásio da ABB. Já tem duas prefeituras próximas aqui que nós já conversamos, também já liberou para a gente. Nós só estamos dependendo de um pequeno acordo que estamos fazendo com o Falcão lá para ver se a coisa funciona, para a gente realmente trazer, para a gente não ter que pagar sem ele vir. Eu acho que para a gente seria muito ruim isso aí. Mas estamos lutando. Eu acredito que até a próxima segunda, terça-feira, dia 2, dia 3, mais ou menos, a gente está com a definição. Se realmente vamos ter Falcão aqui em Vitória da Conquista ou não. Mas a pendência é justamente essa. Agora, quando nós fizemos, nós fizemos a coisa tudo certinho, tudo dentro dos conformes. A única coisa que nós solicitamos do ginásio era pintar o piso. E até a gente mesmo poderia pintar. Mas o prefeito interditou o ginásio para uma pequena reforma, ou uma grande reforma, eu não sei. E quando vai ser também a gente não sabe. Mas a gente está com essa pendência realmente. Ou seja, continua em definição, né? Continua em definição. Eu acredito que até o dia 2, dia 3, mais ou menos, a gente define. Também para acabar, dizer se vai ter mesmo ou não vai ter. Então a gente define logo e resolve toda a situação, toda essa pendenga aí. Essa questão, a gente poderia segurar um pouquinho mais, né? Em relação ao ginásio do esporte. Você acha que poderia segurar um pouco mais a reforma, né? Olha, a necessidade de uma reforma seria muito bom. Mas a não reforma, ao meu ver, não inviabiliza o evento lá. Não inviabiliza. Porém, o que o prefeito alega, que é um evento a nível mundial, esse evento a nível mundial, o mundo todo vai estar vendo Vitória da Conquista e ele não gostaria de mostrar um ginásio de esporte daquele para o mundo. Mas eu espero que a gente não iria mostrar o ginásio, porque com certeza nós estaríamos ali lotadinhos e até sim. É um público excepcional ali para ver o maestro, né? Simplesmente o melhor do mundo de todos os tempos. Balcão, aqui em Vitória da Conquista. Eu vi que você, em outro blog, ou na rádio, você colocou algumas solicitações que você fez à prefeitura com relação ao placar eletrônico. Você acha que foi isso que possibilitou a utilização do ginásio de esporte? Não, as solicitações que eu fiz, o placar eletrônico existe lá. Eu só quero a tomada para me ligar. É porque todos os eventos que nós fazemos lá não é liberado o placar. Eu só pedi a quem de direito na época, que era Jaldo, que era o coordenador de esporte, para ele liberar o placar eletrônico para a gente colocar. Não era nada que não tenha lá, não. Tudo que foi solicitado são coisas que a prefeitura tem. Nada que eu solicitei, a prefeitura tem que dispor de dinheiro ou tem que pagar, a não ser a pintura do piso da quadra, né? Fora isso, são as coisas lá, são os funcionários para limpeza, para limpar, para varrer, para limpar o banheiro, para limpar alguma coisa. São coisas que tudo eles têm, né? Mas se chegar e falar assim, não, só vou lhe dar a chave, vai acontecer da mesma forma. Não, só vou lhe dar a chave, vai acontecer da mesma forma.